Música Uma excelente tarde pra você, meio dia 17, já começou o melhor programa da nossa região, SBT e você está no ar. Música Hoje é dia nacional do riso, e como não lembrar do Coringa, que arrasou nos cinemas. Música Vamos ver o que há por trás dessa risada incontrolável dele. Você sente cócegas? A Mira e eu vamos fazer uma competição de segurar o riso bem divertida. Vamos rir no SBT e você. Música Ai gente, eu já estou dando muita risada aqui. Só porque você fala, não pode rir. Aí que dá vontade de rir, não é verdade? Fica com a gente que vai estar engraçado demais, viu? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo a Cláudia Ferreira, que é artesã. A gente vai fazer uma guirlanda linda, gente. Aqui no sofá, a Cristiane Lorga, que é psicóloga. Também o doutor Pedro Macedo, que é neurologista. E o Lucas Pelay, que é jornalista. Bom demais, não é? E hoje o dia nacional do riso já vai abrindo uma risadinha aí na sua casa, pra gente ficar junto dando risada aqui por uma hora inteira, tá bom? Antes de tudo isso, eu quero te falar o seguinte, ó. Pesquisas apontam que ter um plano de saúde é um item de desejo de nós brasileiros. Pois é, se você é de São José do Rio Preto ou de toda Noroeste Paulista e tem interesse em adquirir o seu, a minha dica é o Bem Saúde. Sabe por quê? É o plano de saúde do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, com o melhor custo-benefício pra você, pra sua família ou pra sua empresa. São mais de 30 hospitais na região e o único hospital com o selo de excelência em qualidade em Rio Preto, que é o selo ONA 3. Tem o plano convencional, tem o coparticipativo, tem uma ampla rede médica aqui do Noroeste Paulista, os médicos com titularidade comprovada, que isso é importantíssimo. Então, você pode fazer agora o seu Bem Saúde, liga lá, 17-3214-6499. Vou repetir, 17-3214-6499. Fala, ah, eu vi lá na Mira Filizola, eu quero fazer meu Bem Saúde. Você pode acessar também bensaúde.com.br, porque o Bem Saúde é viver bem, porque é viver mais. Então, aproveite, tá? E vamos dar risada? Vamos dar risada mesmo, antes que os nossos dentes caiam e a gente fique banguela, não é verdade? Pois é, vamos aproveitar pra rir, 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 rir todos os dias, porque rir eu ainda acho que é o melhor negócio. Vamos ver se eu tô certa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem-vindos, bem-vindos. Lucas tá aqui porque não para de dar risada, né, Lucas? Claro, é até complicado, é vergonha atrás de vergonha. E a gente ri da própria vergonha. Exatamente. Não tem jeito, não tem jeito. Dr. Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, tudo ótimo. Obrigado. O Dr. Pedro já vai explicar pra gente o que é a bendita cosquinha que a gente sente. E a Cris tá aqui, querida, pra falar a importância de rir, a importância na nossa vida de trazer a alegria do riso. Porque tem muita importância, não tem, Cris? Muita. Vamos rir mesmo e de tudo. E vamos rir da gente também, das nossas trabalhadas. É a melhor coisa, né? Antigamente, bem antigamente, quando eu tava na escola, que daí a gente caía na cadeira, né? Nem sei se as cadeiras caem agora. Gente, eu era daquelas que gargalhava, eu não conseguia levantar mais, porque dá... Hoje é bullying. Não pode. Bullying comigo mesma. Se alguém rir de mim hoje é bullying, não é? Agora mudou o negócio. Mudou. Antes, não. A gente ria torto e direita, né? Mas tem gente que fala que a gente, que eu, você, assim, que a gente ri direto, né? Falam que a gente não tem preocupação, falam, ah, não, a vida de você é muito cordeirosa, a vida fácil, né? Tá rindo. Tem... É isso, Cris? A gente é meio boba mesmo? Será que a gente é meio boba mesmo? Ou não? Ou a gente, isso é um traço da personalidade? E também é uma proteção, né, Mira? Tem algumas pessoas que ficam mais carrancudas, que não conseguem transformar, porque quando... Eu falo que quando a gente ri de nós mesmos, isso dá força pra gente, significa que você superou o que tá acontecendo com você. Não é aquela coisa do ri demais, que tem que ter aquela música, né? Que ri demais é desespero, né? Mas no sentido isso, você acha? Sim, porque daí vira... Que é até do Coringa, né? Que vira a histeria, né? Então você acaba rindo e é o riso de desespero, de desconexão, né? É diferente desse riso nosso, que é um riso até bobo, né? Que quanto mais besta a coisa, mais eu dou risada, né? Que é um riso de superação. É, eu tô na rede social, às vezes eu começo a dar risada lá sozinha, em casa, meu marido me olha e fala, por que ela tá rindo lá sozinha, desse jeito, e eu gargalhando. Às vezes é só um cachorro que passou, né? Então faz bem. E é uma arte, né? Você vê a alegria, né? O que tá escondido nisso, nas coisas simples e você dá risada. Você se alegra com isso. E por que que essa risada contagia? O Lucas tá aqui mesmo porque a gente falou, não, o Lucas quando ele começa a rir, gente, ele trava, ele não para mais. Se ele começar a rir agora, vai até lá no Bem na Hora, lá no Geodoro, ele vai tá dando risada ainda, vai embora. Vai longe. Isso contagia, né? Se o Lucas começar a rir aqui, eu também vou travar e vou começar a rir junto. E é mágico, né? Porque às vezes você tá meio de baixo astral, assim, você tá caminhando, até dirigindo, você olha pro lado, tem uma pessoa sorrindo, mesmo que você nunca viu na vida. Não é? Parece que aquilo te dá uma energia, né? E aí você continua. Muito bem. Você já pagou algum mico aí de dar risada no lugar que eu podia, tipo velório? Velório ainda não. Ainda não? Mas assim, eu não posso descartar essa possibilidade, né? Não posso. Se você ver uma coisinha ali no defunto, você vai começar um... Não, velho, já dá aquela que fala, meu Deus, segura. Mas assim, eu já passei muita vergonha. Principalmente no cinema, né? Às vezes eu vou com alguns amigos ali, eles falam, pelo amor de Deus, não dá tanta risada. Você tá brincando? Você ri muito alto? Muito. É porque assim, eu dou risada, o pessoal da frente, tudo olha pra mim. E eu não consigo. E além assim, além de eu dar muita risada, eu vivo o filme. Eu falo, meu Deus, eu começo a assustar. Você chuta a cadeira da frente. Muito, eu dou muita risada. E assim, ele me fala assim, nunca mais eu venho com você. Gente, quem é amigo do Lucas, então, não convide pra ir pro cinema. Eu falo, gente, cuidado. Ai, meu Deus. Show de stand-up, então, direto. Doutor veio falar hoje a respeito das cócegas, né, doutor? Isso. Por que a gente sente cócegas e tudo mais? Mas, pra entrar no assunto antes, essa alegria, esse riso, essa descontração, você como médico, você acha que isso também ajuda nos tratamentos? Isso também ajuda em recuperações? As pessoas que são mais alegres, talvez elas não esquentem tanto com doença? O riso ajuda muito, porque assim, a pessoa quando ri, ela tem várias liberações de hormônios, né? E neurotransmissores, entre elas a dopamina, né, que tá ligada à parte do prazer, a serotonina, que é do bem-estar, né, e endorfina, que é um potente analgésico do nosso organismo. Então, assim, quando a gente ri, você tem essa liberação, você se sente melhor, né, e isso acaba influenciando na recuperação. A gente vê muitos pacientes, né, em hospitais agora, utilizando a terapia do riso, né, que tem os doutores da alegria, né, e isso interfere, já é comprovado cientificamente, que interfere na recuperação. Não só pra crianças, né, doutor? Não só pra criança, pra adulto também. Sim. E você diminui a liberação de cortisol e isso aí melhora a sua imunidade, né, e melhora o organismo como um todo. Tá vendo? Então vamos dar a risada que ainda é o melhor remédio. Cris, você tem cóceguinha? Ou nenhuma? Nada. Nada? Em lugar nenhum, Cris? Pensei que ela fosse dar um... Ela não deu. É meio loucura também, aquela coisa de você controlar. Quando a gente era criança, a gente tentava controlar o riso. Não é? Não vou fazer cóceguinha. Não, eu não tenho cócegas. Eu controlo tudo. Não deixa de ser uma rigidez também. O que é esse negócio das cócegas? A gente ficou lá na produção pensando, né? Por que a gente sente? O que é, pra começar? Então, as cócegas, né, nada mais é que um mecanismo do nosso organismo de defesa. Isso é engraçado. Olha, de defesa? É, de defesa. Porque, assim, numa situação de risco, né, nessa questão do toque e tudo mais, o nosso organismo desenvolveu esse mecanismo como uma atitude de subserviência. pra mostrar que tem um perigo e pra você não reagir, basicamente. E não tem aquele negócio de que cócega, mais ou menos o que a Tris falou agora, é emocional? Emocional não, mas você não tá pensando nas cócegas. Mas daí alguém fala, vamos te fazer cócegas. Você fala, isso já começa... Nem sempre. Às vezes nem sente, mas você já tá... Nem sempre a gargalhada das cócegas significa que a pessoa está sentindo a vontade com aquilo. Sim, sim. Não significa nesse sentido. Não significa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que sente até um mal-estar, mas por esse reflexo, a pessoa acaba liberando essa gargalhada, esse riso. Mas isso não significa que esteja gostando. Meu filho às vezes segura meu pé, ele segura com força e fica fazendo... Gente, isso dá um nervoso. E eu dou risada e brinco com ele ao mesmo tempo. Isso depende do estímulo também. Nossa! Quando o estímulo é muito forte, quando o estímulo é mais intenso, né? Isso pode gerar uma sensação muito desagradável, né? E aí tem, assim, retirada e tudo mais. Mas tem outras pessoas que sentem um pouco de prazer nessa parte das cócegas. Isso vai muito de pessoa pra pessoa. Agora, interessante, por exemplo, ele faz em você, né? Você sente essa alteração. Agora, se você coçar seu pé da mesma maneira, você não vai sentir. Isso, você não sente. É muito louco, porque você tá programado. A gente tem uma área no nosso cérebro que se chama cerebelo. E o cerebelo, ele identifica seus movimentos e com isso ele bloqueia esse mecanismo. Tipo, eu não vou me fazer mal. É. Então eu não vou sentir cócegas. Eu sei o tanto que eu vou coçar o meu pé a ponto de não sentir a cóceguinha. Isso. E é bem verdade isso, porque é isso aí que eu falei da crise, né? De dar essa cutucada aqui do lado, a pessoa faz um... Ah, né? Assim, isso não é cócega, né? Isso é tipo um... É uma reação. Eu tô reagindo porque alguém me cutucou ali. É um estímulo que acessou ali e desencadeou uma reação no teu cérebro. E por que que são em alguns lugares do corpo? Tipo o pé, axila, aqui do ladinho, tem gente que sente na barriga, né? Geralmente são lugares que tem uma terminação nervosa maior. Tem gente que tem mais quantidade de terminação nervosa para captar esses estímulos do que outras pessoas. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, né? Mas geralmente nas áreas de dobra, na palma da mão, pé, que são áreas altamente... Os bichinhos também sentem cócega, né? Sentem. Dependendo do lugar que você cutuca o cachorro, eles vão, né? O perninho mexendo. É, é. É reflexo dessa mecanismo de defesa. Legal. Eu vou cutucar a Cláudia ali agora para ver se ela tem cócega. Não sei, não. Ela tem cara de que é... É cóceguenta. É, melhor se eu não provocar. Tá, 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 tá. Bom? Bom e você. Bem-vinda, Cláudia. Tartinha, obrigada. Tem cóceguinha? Tenho. Dessas de ter piripaque assim? Sim, meus filhos vivem me cutucando, né? Ai, mas tá muito chato, eles vão tentar fazer cóceguinha, mas é melhor. Mas enfim, tenho sim. Eu sou cóceguinha e sou bobona também. É o quê? Sou bobona. Também dá risada de bobeiro? Qual é a coisa do risada? Então você vai dar risada hoje, que você não sabe a brincadeira que eu vou fazer com o Dani daqui a pouco. Vai ter que sair todo mundo do estúdio para a gente não molhar todo mundo. A gente vai ver só que a gente vai aprontar. Bom, gente, a Cláudia tá aqui hoje porque, acreditem ou não, já estamos pensando no Natal. Sim. Não é? Já estamos em novembro, as árvores já estão sendo montadas. A gente já vai montar a nossa. A gente vai aprender hoje a fazer essa guirlanda linda. Olha aqui. Que graça. Toda recicladinha, viu? Toda, né? Todos esses enfeitos eu já tinha do Natal passado. Isso que é legal. Eu só... A única coisa é a guirlanda mesmo, né? O MDF. E tem esse outro exemplo aqui, olha, que ela trouxe também, não sei se vocês querem que eu ergue ou não. Esse daqui já é quadradinho, né? Também é MDF, ó. Vou subir só um pouquinho aqui. É o porta-retrato, é o aro do porta-retrato. É o aro do porta-retrato encapadinho com um tecido. Com um tecido. Perfeito. Muito difícil de fazer essa redonda aqui. É super tranquilo. E se quiser, não gasta com nada. Não. Pode pegar lá o que tem no ano passado. Esse aqui, eu pedi pra menina da lojinha de MDF fazer pra mim, né? Da Fábio. Mas a gente pode fazer com papelão. De repente, pra quem quiser fazer bastante, pra vender, é legal, de repente, fazer um desse daqui de MDF e usar como molde no papelão, porque fica mais fácil de recortar. Perfeito. Mas fica tranquilo também. É, dá pra, se você não tem esse molde, você pode usar até um prato, não é? Pode, pode. Põe um prato, risca ele no papelão. Aquele, como é que chama aquele papel mais duro lá? Porque é o cartão, como é que é? Sabe aquele mais durinho? Sei, tem o Panamá que dá pra usar. Panamá, tem o Roller. Mas de caixa mesmo, viu, Miriam? Ah, é? Não precisa comprar não, não. Esse de caixa a gente recorta, fica super rígido, né? Porque a gente encapa depois. Legal. Vamos pros materiais, então? Vamos lá. Vamos colocar na tela aí o que você vai precisar pra fazer a sua guirlanda de Natal, ó. Vai precisar desta guirlandinha de MDF que a gente falou agora, com 30 centímetros de diâmetro ou papelão, tá? Do tamanho também que você quiser. Tecido natalino, que você compra aí, facinho, barato também, né? A metragem tá aí pra você. A cola universal, lembrando, né? Que a Cláudia só trabalha com cola no tecido, então fica perfeito. Não precisa esquentar a cabeça aí com máquina de costura. E enfeitinhos de Natal. Lacinho, bolinha, anjinho. O que você tiver aí do Natal passado, você pode usar nessa guirlanda. Eu achei legal, Cláudia, que eu tava vendo agora há pouco você montando aqui a nossa bancada. Você foi tirando aqui, né? O negocinho da bolinha. Tirei, é. Tem bolinha que quebra, né? Isso. Aquele pininho. Você não joga fora, não. Você usa a bolinha só no passado. O lacinho. O lacinho também eu cortei atrás as fitinhas que tinha aí, né? Pra amarrar na árvore, porque aqui a gente vai colar tudo, né? Olha que legal. Mas é bem simplesinho. Inclusive, aqui no tecido, Mira, não necessariamente precisa ser um tecido, pode ser uma fita. A pessoa pode encapar a fita, pode encapar com papel, aquele papel crepom, papel de seda. Entendi. Enfim, tudo pra dar um acabamento. Claro, vai sofisticando conforme você usa o material mais existente, né? Mas aqui, ó, é só uma tira do tecido que eu já tinha lá. Aquela ali é até diferente, né? Mas pode ser fita, pode ser o... até se quiser encapar com o jornal e depois pintar, dá um efeito super legal também. Pintar aqui direto você não recomenda? Também, também, fica muito bonito pintar. Pode ser com... Pinta e verniza. Pode envernizar, pintar e dar uma lixadinha depois, né? Fica com um acabamento muito bonito também pintar. E aí, é bem o que a Carol já falou, você deixa a sua guirlanda do jeito que você achar. Se você quiser comprar, por exemplo, ó esse bonequinho que bonitinho. É um pouquinho mais... Tá com um coladinho, tem guizinho, mais sofisticado aqui, ó. Isso. Você dá uma outra cara na guirlanda. Se você quiser fazer o que você já tem aí, também vai ficar legal. Então a gente começa... Galhos, Lívia. Sabe galhos que a gente compra, assim, de flor artificial? Depois você só coloca as bolas, fica muito bonito. É a criatividade. É a criatividade. Muito bem. A gente começa a fazer no outro bloco, combinado? Beleza. Então tá bom, não sai daí o SBT e você, volta já já. Já tô de volta com o SBT e você, agora meio dia e 33. E o recado é pra quem mora em Arassatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Você pode comprar o SPCAP, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Câncer de Presidente Prudente. E além de tudo, concorrer a esses prêmios que eu vou te mostrar. Olha lá, no Super Giro, 30 prêmios de 5 mil reais. Depois no primeiro sorteio tem 5 mil reais, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil e no quarto sorteio tem meio milhão. Gente, 500 mil reais pra você concorrer. Então, atenção, compre o seu título, depois acompanhe o sorteio dia 10 de novembro aqui no SBT. E não se esqueça, você pode baixar agora o aplicativo do SPCAP no seu celular pra conferir as dezenas, tá bom? Boa sorte pra você. E gente, claro, né? Claro que tem algumas risadas que ficaram famosas e viralizaram na internet. Aquela risada que todo mundo se lembra. Vamos ver. É solteira? Sou. Estou à disposição. Canta, canta, canta. Fica vermelha agora aí. Ai, que vergonha. Prazer. Eu achei, Ana, que a minha risada fosse ruim, mas a sua é pior. É. Cata, são pirras. Olha, olha isso. Olha os encontros. Olha os encontros. Olha. 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 Olha, olha, gente. É inédito. Isso é inédito. O que eu disse pra TV brasileira é inédito. Bota pra atorar. O que eu disse pra TV brasileira é inédito. Ai, gente. Todo mundo deu risada junto. Você deu risada aí na tua casa também, entendeu? Tenho certeza que deu. E aí, Dani, tudo bom? Como vai, Mira? Tudo certo, graças a Deus. Falam que você é uma pessoa risonha também, né, Daniel? Você é muito elogiado por isso. É, desde sempre eu fui risonha. Desde quando eu era bem criança mesmo, eu já fui elogiado e criticado também. Ah, é? Teve gente que falou assim que eu devia brincar menos. Eu já ouvi isso também. Já ouviu também. Que eu devia ser um pouco mais sério, rir menos. Agora, teve gente, no meu colegial, eu lembro muito bem de uma história, de uma menina que falou assim, eu tô triste, Dani. Fala alguma coisa pra eu rir. Eu falei assim, nossa, virei palhaço agora. Ela, ah, obrigada, Dani. Falei, mas eu não falei nada. Ai, meu jeito. Meu jeito. Você sabe o que você tá fazendo aqui? Sei. Pois é. A produção me falou que eu precisava fazer você rir. E eu já separei aqui algumas piadas aqui do estilo que você gosta. Só que tem uma coisa, ele já fez uma lista, ele se preparou, eu não tive tempo. Então, se eu perder essa brincadeira de hoje, você saiba que foi por conta disso. Ele roubou. Roubei nada. Só que te falaram que a gente vai ficar com a boca cheia de água? Não, a água eu não entendi. Eu achei que era pra gente tomar. Não, eu vou encher a boca de água e você vai ter que me fazer rir. Ou seja, ou eu engasgo ou eu guspo tudo. Engasga, né? Tá. Entre engasgar e cuspir. Vai ter tempo, produção? Como é que vai ser? Você vai ter 30 segundos e vai rodar na tela pra você me fazer rir. Calma. Peraí, primeiro eu vou ter que dar um golinho. Calma. Eu começo então? Então, onde pegaram essa água? Peraí. Eu começo então? Vamos ver. Pera. Essa água é da torneira, né? Tá quente. É, tá com cheiro. Brincadeira. Peraí. Eu já tô rindo só de comer... Não olha pra mim! Gente, mas vai ser muito fácil essa competição, hein? Pela primeira vez eu acho que eu vou ganhar. Eu não comecei, né? Posso ir então? Cuidado pra eu não cuspir, hein? Posso começar? Então, pode colocar o relógio na tela. Aí, ó... Você sabe que a vida não é fácil, né? É igual um prédio. É difícil. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sabe qual que é a banana... Ah, desculpa. Estranho a piada. Porra, olha isso aqui, Brasil. Brasil, olha isso aqui. E ela é minha chefe. Nem vai rolar demissão. Passa aí, porra, olha isso. Ai, eu só tentei uma piada, porque eu falei uma listinha de... E eu já tava lembrando. Tava lembrando o quê? Ai, eu vou começar com a risada de porca. Chega. Essas risadas são as melhores, né? Aquelas que você imita um pouquinho... Eu não posso ficar pensando no que você vai falar. Ai, meu Deus. Ai, veio a dica, Pei. Então tá bom. Agora é minha vez, então? Então tá. Delícia, não vai rir, não vai parar. Se você cuspir em mim, eu vou te dar um papão. Oi, bebê. Ai, seu bebezinho vai pro encheio, que é o Daniel. Bebê. 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 Alguém te chamou de bebê. Não põe o voo. Ele vai conhecer isso com você, mas eu vou ver. Ai, meu Deus. Cinco? Boa. Perdi. Perdi. Ai, como você é chata. Ai, essa do bebê foi triste, hein? Era a única piada que eu tinha, ainda bem que não vai ter mais. Não vai ter mais? Será que o pessoal não gostou? Manda aqui, ó. Mensagem no WhatsApp aqui, ó. Nossa. Você já passou tanta vergonha, vai botar mais uma porra. Mais uma? Mais uma. Não faz mal que a gente tá ao vivo por mais de 200 casos, né? Eu acho que não. Acho que não. Aqui, ó. Mais um copo pro Pelai. Já estava programado. Ah, estava programado. Pelai, só não vai ter um treco aqui. E a gente não tem paramédicos. Ah, temos! Temos o doutor aqui, graças a Deus. Me ajuda, por favor. Doutor, já corre aqui, acontecer qualquer coisa. O que você acha da gente ler algumas das piadas que eu separei aqui, Mira? Perfeito. Pode ser? Ai, meu Deus, calma. Gente, limpei o nariz por dentro. Não tem ideia como é que tá agora a respiração. Nossa, teve uma hora que eu quase me rasguei aqui. Eu vou ficar aqui porque eu tô com um pouco de medo. É, né? Ó, se você for cuspir, cuspe pra lá. Se você cuspe pra cima, não vai cuspir dentro do jarro. Tá, pode começar então? Eu só tô aqui pra olhar. Qual que é a uva favorita do Celso Portioli? É a uva Passa ou Repassa? Essa foi péssima, né? O que que o Pintinho Gay falou quando saiu do ovo? Gente, tô chocada. Por que que o feijão ficou triste? Porque colocaram ele numa panela de pressão. Já escapou do Pintinho. Pintinho, tá jogando o Pintinho, eu tô devendo. Olha aqui, gente. Olha a situação, rapaz. O FBT nunca mais vai me chamar. Tenho certeza. Não, você nunca mais vai querer vir. Olha. Mais uma ou não, produção, dá tempo? Fazer eu rir? Pelai me faz rir agora. Nossa, vai soar tão ruim nisso. Qual que é o meu... Dani pode ajudar. Pode ir? Eu vou ficar do lado do Dani. Véi, vamos ficar aqui, ó. É o time com água, time sem água. Eu vou ficar mais pra trás aqui. Você já cuspeu, ninja. Eu tô com o microfone. Não é meu. Se você jogar essa água no microfone, vai dar pau. Pode ir? Pode. Não consegue, né? Mira, você conhece o Chico Xavier, né? Ele não era nem alto, nem baixo. Ele era médium. Foi ótimo, não foi? Qual que é o detetive que sempre faz cópias das suas evidências? É o Xerox Holmes. Poxa, eu não sei tão bom. Eu gostei tanto dessa. E aí, você tá usando a roupa que não pode ser usada no avião. Tomara que caia. Eu achei pesada essa. Muito pesada. Ofensiva, né? Parabéns, Mira. Dessa vez você ganhou. Eu não consegui nem fazer nada porque eu tava perdido aqui. Eu falei, gente, onde você pegou essas piadas, Daniel? São geniais, não são? Demais. São do jeito que eu gosto. Você também. Sim, pior que também. Ele é responsável de trocadilha aqui no SBT? Ele é. Ah, eu adoro essa tira. Ele brinca com tudo. Eu coloco trocadilha até nas matérias que eu faço. Verdade. Começa a reparar que você vai começar a dar risada aí. Exato. Ai, meu Deus. Vamos chamar intervalo pra você suar meu nariz agora, né? E já volta. Brincadeira. Aí eu morri. O que você falou? O que você falou, Ro? Mostrando pra produção foi sacanagem, hein? Mostrando pra todos os telespectadores. Então, então. O Brasil. O socorro pro Brasil foi apelou, hein? Socorro pro Brasil. Apelou, apelou. Ai. Agora não chamou. Nossa, Bá. Não vou escorregar, não. Eu desvio daqui. Ah, tá cheio. Tá? Ela desvio, eu caio. É, Bá. Pode deixar, Bá. É, cuidado. Nossa. Tá, agora a gente vai falar do Coringa. Eu vou chamar ele, tá? Vai chamar o Coringa. Vou chamar, ele vai entrar aí. A Bárbara no ar. E agora o recado é pra quem mora... Agora de verdade. Meio dia e 45 e agora o recado é pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e região. Você pode comprar o Saúde Cap, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor. Além de tudo, concorrer a esses prêmios que eu vou te falar. Olha lá. No Supergiro, 30 prêmios de 5 mil. No primeiro sorteio tem 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio tem meio milhão. 500 mil reais pra você. Então, ó. Corre, compre seu título, depois acompanhe o sorteio dia 10 de novembro aqui no SBT. E não se esqueça de baixar agora o aplicativo do Saúde Cap no seu celular pra conferir as dezenas, tá? E boa sorte pra você. Gente, seguinte. Uma das risadas aí que mais chamou atenção, né, nos últimos dias, foi a risada do Coringa, né? Quem não assistiu ao filme, pode desligar a televisão que a gente vai dar um spoiler agora. Mas quem assistiu vai entender o que eu tô falando. O Coringa tem uma risada completamente descontrolada. E ele começa a rir, quase uma risada de nervoso. Não sei, eles vão explicar pra mim o que é isso direito. Mas vamos dar uma olhada aí, ó. Se esse cara não ganhar o Oscar, eu vou ficar muito chateada, porque... Fantástico. Mais negócio, né, gente? O trabalho dele foi muito bom. Sensacional de verdade. Bem pesado, né? É, pesado. O negócio é feio. Mas você vê lá, né? Ele mesmo, ele apanhando, ele nervoso, batendo a cabeça na grade lá, ele tá rindo. E é uma risada descontrolada, é uma risada esquisita. Não é uma risada... E de dor, né? É. Mas é de dor. Cris, isso existe mesmo? Tem esse... Existem pessoas que ficam assim? E também por traumas, no caso dele, né? Então, a gente não pode dar spoiler, né? Bom, enfim. É. Mas... Essa coisa de alguns estereótipos e de algumas cobranças que os pais, né? Ou a própria pessoa tem com ela mesma, né? Então, eu tenho que me comportar de uma forma X. E como até o doutor Pedro tava falando, essa coisa do sorriso, né? Da risada como uma submissão, né? Como uma coisa assim, então, você é superior a mim, né? Você tá maior do que eu. Então, eu me comportar de uma forma menor, né? E aí, de repente, eu posso ser aceita. Caramba! E essa coisa da exclusão, né? Porque ele não era incluído. E a própria... As próprias imagens, né? De Gotham City, né? Então, é como a cidade engolindo o ser humano. E essa coisa da invisibilidade. Tá. Que você se torna invisível e é incrível, né? Então, a risada dele, ele aparece, mas ele aparece de uma forma desconectada, né? Exato. Descompassada. É, nossa. É feio, né? É uma risada feia de se ouvir, né? É dar desespero. E doutor, falando agora fisicamente, existe alguma doença, alguma coisa que a pessoa fica rindo o tempo todo? Tem. No caso do Coringa, né? A gente consegue explicar, começou a conversar a respeito disso. Por que o Coringa tem esse tipo de risada, né? E aí, tem uma condição, né? Que se chama afeto pseudobulbar, né? Que é o que se estima, o que o Coringa tem, né? Num spoiler só do filme, tem uma cena que ele cai e bate a cabeça, né? Então, o que que acontece? Essa alteração, afeto pseudobulbar, ela pode estar presente em várias patologias, né? AVC pode pegar várias regiões do cérebro, principalmente o córtex frontal, né? A região frontal do cérebro que tá relacionada a essa parte de emoção. Então, lesões de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, né? Traumatismo, pode danificar essa região. Mas daí, doutor, só ficaria aquele sorriso parado no rosto? Ou é uma risada mesmo? Risada, esse quadro do Coringa. Quadro dele, gente! E tem outra condição também que pode dar um quadro desse, né? De risadas, que é uma alteração do hipotálamo, né? Se chama amartoma hipotalâmico. Ele pode dar uma crise convulsiva chamada crise gelástica, né? E essa crise gelástica, ela se manifesta através de riso, gargalhado. Olha só! Então, pode ter uma doença por trás, né? Por trás disso tudo aí. Caramba! É raro isso ou não? Não é comum a gente ver. Eu li esses dias uma mãe falando de um menininho que ele nasceu e ele riu o tempo todo. Não vou lembrar agora onde foi que eu li. Mas ela falou assim, até na matéria, eu prefiro pensar que ele é feliz o tempo todo. Né? Porque ele fica rindo o tempo, o tempo, o tempo, o tempo inteiro. Bom, pode chamar o WhatsApp, pessoal? Pode colocar no ar. E a Yasmin Trindade, de Aracatuba, tá participando do programa com a gente aqui. Um beijo, Yasmin, pra você. Por que quando a gente começa a dar muita risada, às vezes, os nossos olhos começam a lacrimejar, como se estivéssemos chorando? Boa, Yasmin. Eu choro mesmo, Yasmin. Choro de escorrer, de pingar, assim. Quem olhar pra mim e falar, tá chorando. E não tá. O que que tem a ver? Ih, Peladinho. Esparou aí o negócio? Eu choro muito, também chorando. Esparou, Peladinho. Peladinho ficando vermelhinho, assim. O xixi vai ficando vermelhinho, já começa a... Ah, vou rir. Quando a gente sorri, né? A gente mexe com 12 músculos faciais. Quando você gargalha, são 24. Nossa. Mais diafragma. Então, quando você sorri, tem uma contratura, né? A contração da musculatura facial. Você exprime os olhos. Então, aquilo ali pressiona as glândulas lacrimais, né? E aí, a pessoa pode ter essa liberação, gargalhar, né? E tudo mais. Então, é isso. Quando eu perco o controle da risada, eu começo a fazer assim. Daí, eu começo a rir da minha risada, de fazer o barulho. Daí, eu não consigo parar nem de rir, nem de fazer o barulho. É uma coisa louca. Mas não é isso, não, né, doutor? Não, não. É loucura mesmo. Meu caso é psiquiátrico, né? Não tem esse negócio. Tudo bem. Ai, meu Deus. Tem mais gente participando do programa. Agora é a vez do Wesley. Wesley é de Catanduva. E aí, Wesley, obrigada pela participação. Adorando esse programa. As risadas estão muito boas. Aqui, a SPT, a TV mais feliz do Brasil, viu, Wesley? E é verdade. No nosso dia a dia mesmo. É sério isso. Aqui na nossa produção, a gente ri muito. A gente se diverte muito, lógico. Mantendo o profissionalismo, né, do jornalismo, mas com prazer, com alegria. Isso que é o mais gostoso, né? E não é porque você só tá rindo que significa que você tá só na... Você não tá na profundidade, né? Que você é uma coisa rasa e que não tem um sentido, né? É uma risada que é uma risada produtiva. É uma risada real. E ao mesmo tempo, pra você saber distinguir as risadas, né? Porque existem algumas risadas que são proteção da pessoa e que o outro precisa dar uma olhada, né? Não significa que ela tá tão bem assim, né? Perfeito. E agora, eu vou lá pro artesanato. Eu só queria que você deixasse, Cris, um recado pras pessoas que não... Eu acho que também tem um pouco da personalidade, né? Gente que não ri tanto, né? Gente que é mais fechado, que não acha graça nessas bobeiras que a gente fez aqui agora, né? Que tá falando, olha lá, Amílio, quem que tá rindo na risada disso, né? Tem gente que é assim, né? E também tá ok. Mas que recado você daria pras pessoas sorrirem mais, pras pessoas tentarem buscar o lado positivo, talvez, de tudo? Bom, como o doutor acabou de falar, são 24 músculos, né? Que a gente mexe, então... A gente não vai ficar flácida, né amiga? Não, não vai. Melhora até a escuração facial. Olha lá, eu rejuvenesce. Eu com 89, você com 85, estamos bem, né? Mas a importância de você, claro, não rir à toa, mas de você rir de si mesma, quando você rir de si mesma, significa que você superou aquilo que você acabou de passar e de você dar um... não ser um vampiro, um sanguessuga, né? Você poder transmitir, porque os outros... ninguém tem nada com a vida magra que eu levo, eu tenho que transmitir pro outro um pouco de paz, um pouco de alegria, né? E não o peso. Então, eu olhar pra mim, pros meus problemas e cuidar de mim, e pro outro, eu preciso dar um pouco de risada, de paz, de alegria, né? Pra que talvez, assim como aqui no SBT, fique um ambiente mais leve, mais tranquilo, né? E de mais sorrisos. E aí parece que as coisas fluem. Gera empatia. Gera empatia, doutora, é isso mesmo. Você invade a bolha do outro, né? Exato. E aí você consegue desconectar melhor a outra pessoa. Não significa que é pra você rir de todas as piadas, que todas as piadas sejam engraçadas. Eu sou até bem chata nas piadas, mas no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Que é importante. Você falou do velório, uma vez eu tava viajando e eu acho tudo lindo. Doutora, ai que lindo, ai que lindo, né? E fico nessa com meu marido. Falei, nossa, que lugar lindo, deixa eu entrar. Era um velório. Do jeito que eu entrei, eu... E aí eu entrei sorrindo, né? E aí as pessoas não estavam sorrindo. Eu falei, é o marido... Aí eu cheguei, né? O marido, ué, mas o que que foi? Não era. Era um velório. Mas era um lindo velório. É um velório. É um velório. É um velório. É um velório. Pela, é você que é o cara risonho o tempo todo, assim. As pessoas, elas veem você com mais leveza, elas olham pra você, acham que a sua vida é fácil. Fala, ah, Pela, vive rindo, deve tá rico, milionário, né? Deve tá resolvido na vida. Tem isso também, né? O pessoal pensa muito isso, né? Ou não. O pessoal pensa muito isso. Ah, tá rindo à toa, então a vida ganha. É. Não é bem isso, né? Porque assim, eu tento ver alegria nas piores e melhores coisas que acontecem, entendeu? Porque senão você fica mal-humorado, eu acho que ninguém vai querer nem ficar do teu lado. Então eu tenho muito disso. Ah, então eu acho engraçado. Eu tento sempre estar com um sorriso no rosto. Tem momentos que você fica triste? Tem, tem sim. Bastantes momentos, muitos momentos, não posso negar, né? Todo mundo tem esse tipo. Então, coisas que acontecem pessoalmente, algum problema familiar, alguma coisa pessoal, profissional, isso deixa a gente, me deixa assim, um pouco cabisbaixa. E você, doutor, um recadinho que você fosse deixar aí pras pessoas, talvez, que têm algum problema físico mesmo, estão lutando com alguma doença ou estão passando por uma situação muito séria na vida e que não estão achando graça e com razão, né? Que recado você daria pra esse riso poder deixar essa doença, esse peso um pouco mais leve? O que você vê, talvez, no consultório? Aquele ditado, ri é o melhor remédio, né? É óbvio que todo mundo pode passar por dificuldade, questão de saúde, mas a partir do momento que você começa a encarar aquela questão de saúde é um problema, tem que resolver, tudo bem, mas isso não acabou com a alegria da sua vida, você consegue administrar melhor a situação e isso te dá força até pra buscar ajuda, buscar tratamento, querer melhorar, né? Então, assim, tentar ver o lado bom das coisas, tentar estar com pessoas que te façam felizes e que te joguem também pra cima, né? É muito importante nessa parte do tratamento. Não é porque a gente é feliz e dá risada que a gente não corre atrás das coisas que a gente precisa correr. Não tem responsabilidade, não tem coerência, né? Não tem responsabilidade, né? São coisas bem... Levar a vida de uma forma mais leve. Isso aí. Isso evita a doença e trata a doença. Exato. É isso que você tem que fazer. Muito bem. Então, você sabe, né? Meio dia e quinze, tô aqui rindo à toa, todo dia, pra alegrar a sua vidinha aí também, tá? Não tá dando risada? Ah, deixa eu ligar lá na Miriam que vai ter umas risadas lá, de vez em quando tem, né? Né? Isso é bom, né? Também, isso vive rindo, coisa boa, né? Ah, na minha casa nós somos, né? Minha mãe fala que é tudo uma cacaiada, que é tudo rindo... Tudo dá risada. Eu tenho história de velório também? A gente tem também. Grave. O velório da minha avó, velório da minha avó, pode contar rapidinho? Velório da minha avó, a gente esperando a minha avó chegar no velório, eu e minha tia, sentadinhas assim no banquinho esperando chegar o corpo, né? Aí chegou o carro do velório, assim, aí eu olhei pra minha tia assim, falei bem baixinho, tia, chegou um corpo, né? Aí minha tia estava tão viajando, ela fez assim, é, um corpo. Um corpo? Aí ela olhou pra mim, assustou, deu, é, tinha um corpo. Ela, mas um corpo morto? Aí eu falei, tipo, a gente tá aqui, né? No cemitério, né? Falei, é, tia, é um corpo morto. Mas é um corpo morto da avó? Não, não é, é outro morto, né? Daí ela olhou pra minha cara, a gente começou a dar risada, uma rindo da outra, porque a gente tava tão séria naquela situação, né? Já tinha passado pelo sofrimento do hospital, aquela coisa toda. Um corpo? É, tia, é. Mas ele tá morto? Não, né? Um corpo vivo, eu. Um velório, né? Meu Deus do céu. A gente nunca mais esquece. Começa a conversar no telefone, a gente lembra da história. Vamos parar de conversar e papiar e fazer essa guislanda maravilhosa aqui, ó, que a gente tá ensinando? Já passamos a lista de material pra você, tá? Agora a gente vai começar a pôr a mão na massa. Vamos lá, bem fácil, Mira. Tá. Aqui se for de papelão, eu só recomendo uma coisa, é colocar, fazer dois aros e colar um no outro pra ficar mais firme, né? Mais firme. Se for papelão de caixa. Tá. Se for aqueles que a gente compra aí, não tem necessidade. Perfeito. Então aqui, Mira, é uma coisa muito simples que a gente vai fazer. Cola, a gente vai fazer uma base de cola aqui. Cola universal, né? Cola universal, pode ser de silicone, pode ser até cola branca, porém ela demora um pouco mais pra aderir, né? Mas enfim, é tranquilo. Ó, faz essa pequena base aqui e vai enrolando, não tem segredo. Vai passando por dentro. Só um detalhe, vai puxando bastante pra ela pegar uma parte bem fininha aqui da frente, tá vendo, olha? Pra não ficar muito encavalado. Sobreposto. Isso. E vai passando lá dentro. Você não vai passando cola? Não precisa. Ah, você tá brincando. No próprio enrolar ela já fica? Fica. Só o primeiro ponto de apoio aqui que a gente cola e vai segurando até ela aderir bem, enquanto tá nesse ponto aqui ainda. E vai fazendo esse processo aqui, enrolando, enrolando, até finalizar. No meu caso aqui, essa tira não foi suficiente, então eu tenho que fazer uma emendinha, mas a gente começa a emenda aqui por trás e faz o processo até o final. E já enrolando. Você que já fez várias, você achou que um tecido é a forma mais, fica mais legal? Então, Mira, eu sou a mulher de tecido, né? Então, eu tenho muito tecido lá, mas com a fita também fica muito fácil. Pintado, como você falou, fica bonito. Eu já fiz uma outra lá. Mas aí precisa ter o dom, né? Aí pra pintar é aquela história, você tem que ter a tinta já, o material que você tiver pra ir confeccionando ela. Deixa eu ver se é fácil. É facinho, olha. Vai segurando aqui e vai passando lá por dentro. Só puxando sempre pra diagonal. Não faz mal se ela fica um pouco enrugadinha, né? Ela fica, ela fica mesmo, mas mesmo com a fita ela também fica. Algo redondo. Tá vendo? Ela vai... Você vai puxando com o forcinho e vai fácil. E com o jornal também, se você quiser for uma fita de jornal. Qualquer tecido pode fazer, né? Qualquer tecido. Isso aqui é legal porque ele tá meio... Com a malha, que a malha estica também fica bom. Ele fica firme, ó. Fica bem firme. Tem que tá fazer assim pra você vir, ó, de casa. Isso, é bem simples. Dá pra fazer também com papel crepom, que aí ele vai ficar enrugadinho, fica bem bonito. Tudo vai dando um diferencial, né, Mira? Acabou, então. Aí a gente cola essa parte pra finalizar. Corta o excesso que vai sobrar lá em cima. Tá vendo? Vai sobrar essa parte aí. Pra não aparecer quando a gente fizer a outra virada, né? Tá. Então a gente tira esse excesso e começa com a outra tira por cima. Qual a outra em cima? Em cima. Tira aqui. Tira você. Porque se eu continuar esse excesso, eu vou cortar de baixo. Não, a gente segue o arredondado. Ah, pode ficar escondidinho aí atrás. Ele fica escondido. E aí você começa com a outra aqui. Começa com a outra. Passa cola de novo. Exatamente em cima, pra não parecer que tem muita emenda aí. Essa que você fez quadradinha também é mais ou menos igual ou não, né? Não, essa aí eu faço um quadrado de tecido. Um quadrado sobrando dois centímetros pra fora, né? Coloco o quadro lá dentro e colo primeiro as laterais. Depois que eu colei as laterais, eu recorto dentro, deixando também dois centímetros e viro pra trás. Então atrás ela fica também com o mesmo acabamento. Tá, ele é mais facinho porque é quadrado, né? Fica um pouco mais fácil. Mas essa aqui também não achei difícil não, gente. Nem um pouco. Eu acho essa daqui até mais fácil. É, porque aquela ali tem que ficar bem retinha, né? Ela fica totalmente lisinha. Os cantinhos tem que dar um capricho neles, né? Tá bom. Vamos pro intervalo e a gente termina no próximo bloco? Combinado? Já volto já já, é rapidinho. Não sai daí não. Já voltei com o SBT e você e agora eu quero conversar a respeito do Cicred, gente. O Cicred é uma cooperativa de crédito e investimentos que oferece todos os produtos e serviços financeiros que você quer e você precisa. Ó, tem conta corrente, tem cartão de crédito, tem poupança. Além do crédito, consórcios, seguros pra todos os públicos e também pra empresas. E tudo isso com taxas justas e de um jeito mais simples e descomplicado. Dá uma olhada só. Sabe quando tem alguém que entende você? Sim, Cicred. Aqui a gente entende o que você quer e precisa. E oferecemos as melhores soluções financeiras para isso. Com taxas justas e um atendimento de quem dá valor para a sua vida financeira. Vem para o Cicred. E a gente vai conferir agora algumas condições e oportunidades. Você quer mais tranquilidade no seu dia a dia? Sim, Cicred. Cicred Seguros. Tem o residencial, parcelas a partir de R$ 32,00. Tem o seguro alto, parcelas a partir de R$ 97,00. E o seguro de vida, parcelas a partir de R$ 24,00. Se você quer realizar algum sonho, sim, Cicred também. Tem consórcio de moto, parcelas a partir de R$ 201,00 e R$ 87,00. Consórcio de serviços, parcelas a partir de R$ 165,00. Então, vá para uma agência Cicred, conheça essas e muitas outras oportunidades para você. Tem em Rio Preto, tem em Mirassol, tem em Catanduva também. Cicred, gente que coopera, cresce. Então, aproveite. E olha, chegou um WhatsApp para a gente, muito importante. Eu queria jogar aqui no sofá para a gente discutir junto. Pode colocar no ar, produção, por gentileza. Deixa eu dar uma olhada quem é. A Daniele, ela é aqui de Rio Preto. Meu nome é Daniele, de São José do Rio Preto. O programa está demais. Eu odeio cócegas. Eu tenho pânico. Só de pensar, me dá falta de ar. Daniele, imagina o desespero que deve ser aí. E você, só de pensar nas cócegas, sentir essa falta de ar. O que vocês acham que está rolando com a Daniele? É físico? É emocional? O que pode ser, hein? Os dois. É uma parceria aqui. O que acontece? As cócegas, como a gente explicou, é relacionada com o mecanismo de defesa. Muito quando a criança, bebê, os pais fazem cócegas, familiares e tudo mais. Aquilo ali, para a criança, o riso, como a gente falou, não pode ser, nem sempre, é uma manifestação de que a criança está gostando. Então não é legal essas brincadeiras de ficar fazendo tanta cócega assim? Depende. Tem que saber se a pessoa gosta. Precisa da sensibilidade. E pode ter acontecido isso com ela. E aí pode ter gerado um certo trauma, uma sensação desagradável e que aquilo ali nela fixou, né? E aí, no caso... Tem como descobrir isso, Cris? É, provavelmente alguma memória, né, que ela tenha e aí ela só de um pequeno estímulo ela já volta essa memória que não foi agradável para ela, de um desconforto, de uma impotência muito grande e aí dá, né, aparece no corpo, né? Quando a gente não põe para fora, aparece no corpo. Dá e dá essa falta de ar que ela sente. Justamente. Então vocês indicam o quê? Ela fazer uma terapia no caso para tentar descobrir o que é isso? Se caso estiver incomodando demais também, né? Isso, depende, depende de quanto que está te incomodando, né, para ver se você quer dar uma olhada para isso, para você perceber, porque é aquela coisa, quando a gente descobre de onde vem, dá mais segurança e eu posso me controlar, né? E eu posso saber, eu tenho mais segurança e ao mesmo tempo você se respeitar, porque não necessariamente vai ter que mudar isso, mas você respeitar aí e é uma... Olha, sinto muito, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Tem que ver o quanto aquilo incapacita, né? Se não gera incapacidade na pessoa, na realização de algumas atividades, tudo bem, se ela sabe lidar bem com isso, tudo bem. Vamos fazer um programa outro dia de medo, de trauma, dessas coisas? Perfeito, legal. Tem tanta coisa, você tem medo de altura, tem medo de barata, deve ter alguma coisa aí, né, alguma coisa enfiada aí no meio, né, Cláudia? Fica fácil, né? Tem mais WhatsApp, produção? Pode pôr no ar, por gentileza. É a Jane, ela é de Flórida Paulista. Gente, quase morri de tanto rir. Vocês são demais, tô chocada. Você imagina, né, Jane? Se você tá chocada, imagina a gente que tá aqui, né? É, obrigada, viu? Um beijo pra você. Vamos ver agora, tem mais um aí? Tem mais gente conversando com a gente e o povo tá gostando de dar risada, né? É, o povo tá gostando. Não? Então tá, daqui a pouquinho a gente coloca. Vamos continuar? Enrolei, 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 enrolei e acabou. Enrolei, enrolei, ficou assim, bonitão. Frente e verta também, dona. Olha, até o verso que é acabamento aqui ficou legal. Fica, já não fica, não é porque vai ficar escondido que tem cafeão, né? Lógico. Capricho acima de tudo. Artesanato falam que as artesãs se entendem vendo o acabamento da outra, né? Isso, o capricho sempre. O acabamento é que tá tudo ali. Porque se tiver uma coisinha soltinha ali, ai, mas então tem um soltinho, né? Outras pessoas não tem, mas... É que nem costureira, né? A costureira bate o olho na costura, sabe se foi bem feito, não foi? Você também vai colar agora com a mesma cola? Agora cola tudo com a cola universal. Eu gosto da cola universal, mas é claro, quem tem habilidade com cola quente, pode ser cola quente, cola de silicone, como eu falei, né? Essa daqui, você sabe que é minha paixão, então... Pega mil, patrocina nós, porque pega mil toda vez, né? Então, mira, aqui agora é super simples, é uma questão de gosto mesmo, né? Tá. A gente vai colando, primeiro dá uma prévia, né? Uma montadinha pra ver como que vai ficar. Um negócio que... Tá, um negócio que pode montar, que é importante a gente falar, é esse... Onde vai ser pendurado. Você tem que... O de cima aqui, você sempre tem que ter uma argolinha, ou se não tiver, eu até trouxe aqui, olha, o fio, a gente faz uma dobrinha nele depois e cola lá por trás. Aí, claro, cola um tecidinho por cima pra fazer um acabamento, né? Tá bonitinho mesmo, tecidinho, né? E fica bacaninha. Coisinha, foca, né? Então, faz uma prévia. Isso aqui, mira, eu tenho já uns quatro anos na minha árvore de Natal. Tá, tá assim, joou, não aguenta mais ver esse bonequinho. Então, cada ano ele tá numa função lá. Esse ano ele vai pra porta. Vai. O bonequinho vai pra porta. Ai, que bonitinho. Aí, a gente vai montando, no caso aqui, olha, tá vendo? A bolinha e o lacinho, eles estão separados. Então, depois que eu colo o lacinho, eu só dou uma chuchada na bolinha aqui, prestando atenção, né? Porque ela tem também... Cola um pra gente ver aí. Vamos lá, cadê? É, faz esse da bolinha aqui, às vezes pode ser que esse aqui que enrole, né? Então, porque é simples. A gente depois só enfia a bolinha dentro do lacinho. Ah, ela não cai? Não, não cai. Ai, que legal. E olha, cola ali o laço. Sim. Passa uma colinha aqui na base da bola, prestando atenção que ela tem uma emenda, tá vendo, Miriam? Sim, sim. No caso, dá pra gente ver direitinho. Então, põe essa emenda de um ladinho, que também não vai ficar aparecendo muito. E segura ali um pouquinho, ó. Só coloca aqui. Gente, do jeito que é fácil fazer isso aqui. Dá pra fazer um monte, né? E pra vender, Miriam... Isso que é falado, dá pra vender. É, olha, dá um lucro bacana mesmo. Eu sempre falo isso pras minhas alunas, que sempre me perguntam, Ai, o que dá pra fazer pra gente ganhar dinheiro no Natal, na Páscoa, no Jardim, no Jardim e tudo mais, né? É isso aqui. Porque o custo... Muito baixo. É muito baixo. Esse aro aqui, eu paguei cinco reais. Isso porque eu pedi pra menina fazer pra mim. Né? Que saiu mais caro. É o mais caro de tudo que tem aqui. Se fizer com papelão, você não vai gastar nada. Nada. Duvido que você não tem uma bolinha de Natal aí. Vai lá no mercado, pede as caixas lá pro supermercado. Isso. Ele te dá aquelas cachorras. Vai que vai. Tem caixa de marca chique aí de sabão em pó, que é ótima caixa. Ah, é. Ai, eu já sei. Tá. Isso aí, Mira, também. Você compra tudo, se precisar comprar, nessas lojinhas de importados agora, né? Que a gente compra tudo ali, mais baratinho. Vende um monte por um precinho bom. Exatamente. É. E é bem feitinho, tá, Mira? Então, uma gracinha. Não é um negócio com acabamento ruim, não. Ó, aqui eu intercalei, pus até esse rosezinho aqui que eu achei bonitinho, que tinha lá em casa. É um kitzinho, também é baratinho isso. Aí, Cris, pra você fazer, pra você pôr na porta do consultório, né? E, ó, o mínimo pra vender uma guilanda dessa daqui, Mira, é de 35 a 40 reais, tá? O mínimo pra você vender. Deu, bebê? Então, é um... Ai, Mira, não tem emprego. Ai, Mira, não tem emprego. Ai, Mira. Ai, Mira? Vai lá, corre pegar de papelão e vai fazendo que vai dar certo. Não tem segredo, né? Nessa época, sempre tem um desesperado de última hora, que não... Verdade. Não é? Que quer comprar alguma coisa, ó. O lacinho, o bonequinho também, ó. Tudo na cola, faz uma coluna lá atrás. Ai, que dó. Ai, não, delícia. Tô brincando. A gente vai tirar essa argolinha dele aqui, tá? Ah, tá, porque não vai... É, não vai utilizar. Usar mais. Essa última aqui, que é onde a gente vai pendurar depois, é o que a gente tem que mais prestar atenção, porque tem que tá muito bem colado, porque senão ele vai descolar e a guilanda vai pro chão, né? E essa guilanda eu posso fazer com outras coisas também, se você quiser pôr uma noz aí no meio, um... Tudo. Sabe? Aquelas coisinhas de Natal, galhinho que você falou, que eu acho que fica bem legal. Os galhos, eu vi uma artesã fazendo uma guilanda muito legal, ela colocou os galhos, né? E ela pintou todas as bolas que ela já tinha lá antigas, ela pintou de preto, então ficou aquela guilanda vermelha, vermelha não, desculpa, ela era só um aro, assim, como chama aqui? Bastidor. É um bastidor. E ela pôs os galhos e colocou aquelas bolinhas pretas, né? Então ficou uma guilanda bem assim... Diferente. É diferente. Tem esses sprays também, né? É, ela pintou com spray. Muito legal. Ficou bem bacana. Olha que linda que ficou, gente. Eu acho que tá... Eu acho que tá errado, né? Assim. Aí, aí. Eu que tava virando. Aí. Linda, maravilhosa, muito bem. Fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Obrigada, viu? Obrigada a você, minha Flam. Obrigada a você que tá em casa também, meu tempo acabou, agora você continua com SBT Esporte. Meus amigos, muito obrigada, foi ótimo, valeu, valeu, valeu. Obrigado. Com você de casa, um beijo e aproveite a sua tarde. Tchau, tchau. Vamos bater nossa fotinho ali? Vamos lá. Vamos bater nossa fotinho? Fica de pé? Pode ficar aqui mesmo, ó. Vem aqui do ladinho. Isso. Lá naquela câmera branquinha, lá do teto, ó. Dois, três e... Aê, foi. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho